Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito do Will Bank que está aí negando geral e de quebra e já está abarrotando a tua caixa de E-mail com essa pedida aí olha solicite agora que quem sabe você vai ter o nosso cartão só que quando Você vai solicitar não tem nada de cartão para você na verdade é uma estratégia que eles mandam Aí uma mala direta ou seja se você não sabe que é mala direta é esse monte de e-mail que eles mandam De forma automática praticamente para uma porrada de gente que um dia sequer tentou solicitar esse De cartão e eles acabam ficando aí com o seu endereço de e-mail e fica enchendo o teu saco Mandando esse monte de e-mail sem ter o mínimo interesse de querer ter você como cliente porém O e-mail fica com aquele aspecto de que olha solicita que quem sabe dessa vez você pode ser aprovado só Que no final das contas você acaba solicitando sendo negado e a única coisa que você consegue Com tudo isso é perder pontuação do seu score isso porque você recebe uma resposta da análise de Crédito em segundos só que ao mesmo tempo essa resposta tendo sido feita em segundos eles ainda tiveram Aí a consulta nos virou de proteção ao crédito e de quebra como é uma consulta vai ter a queda na sua Ponto a pontuação bom pessoal eu já dei aqui a minha opinião acredito que isso seja muito claro eu Já dei a minha opinião em outros vídeos mas vou dar de novo aqui para reforçar a respeito desse assunto Na minha opinião esse tipo de coisa não deveria ser feito na minha opinião acredito que hoje em dia Com a tecnologia e com os mecanismos que temos principalmente essas empresas que trabalham no setor Financeiro financeiro acredito que eles têm capacidade de sobra e suficiente para detectar quais pessoas Ou quais futuros clientes teriam direito a ser aprovados nesses cartões de crédito para daí eles Fazerem uma pré-análise ou uma pré-aprovação e mandar esse e-mail ou seja você teria muito mais Sorte e no final das contas você vai lá solicita na maior empolgação achando que agora vai e quem disse Que vai você vai ser negado mais uma vez perder pontuação à toa por algo que a instituição já Sabia muito provavelmente que você não seria aprovado e que mesmo assim eles ficam mandando todo Dia para você bom pessoal por hoje o vídeo é esse eu espero que tenha gostado se você não é inscrito aqui Do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe Esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para O YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou